Em Itu, o vazamento constante das torneiras de uma bica d'água tem gerado reclamação de moradores. Tem até gente que utiliza desse local para abastecer a água em casa, que passa por um período de escassez e questiona o desperdício. Confira na reportagem. Durante esses dias de escassez de chuva, viemos relatando o drama de alguns bairros da cidade de Itu que estão sofrendo com a falta de água. Porém, quando em algumas torneiras não sai nenhuma gota d'água, em outras o desperdício é contínuo. Aqui na bica d'água, que fica no bairro Vila Santa Terezinha, em Itu, tem água que fica jorrando 24 horas por dia e acaba sendo utilizada para qualquer finalidade. Aqui sempre eu já vi, geralmente as pessoas quebram a torneira, o vandalismo. Eu já vi também uma pessoa que tratou peixe aqui, foi até chamar a polícia, trancaram aqui. Mas aqui é direto, porque é uso contínuo, todo mundo usa, né? E sempre tem gente que não usa direito, né? Para evitar isso aqui, devia ter alguém todo dia aqui. Talvez um guarda ou alguém da prefeitura, porque o povo vai quebrar mesmo. E isso não tem a dúvida. Algumas torneiras não fecham direito. E as que fecham, quando são utilizadas, ao abrir, sai com muita força, quando também acontece o desperdício. Aqui ao todo são 10 torneiras, 5 na parte da frente e 5 na parte de trás. Porém algumas, a saída de água é intensa, sem parar. Outro ponto que encontramos com vazamento, onde a água é intensa, é nessa lateral da parede. A água vaza sem parar. Tanto que para quem frequenta, se preparar para se molhar é a solução devido a tanta água que escorre. É, aí já vem preparado, né? Para se molhar. Isso quando não tem gente brincando aqui com água e tudo, né? Alexandro está passando um apertado em seu bairro. Devido a falta de água, ele vai até a Bica durante o horário de almoço e enche 5 galões por dia. Duas semanas já, nessa via sacra já. Mas ali no bairro, que é a Vila Iane, sempre acontece isso, quando dá essa falta, né? Muito calor, essas coisas, né? Quando não chove, né? Ah, dura até umas 6 horas, porque tem que lavar a louça, tomar banho, né? Fazer as coisas em casa, né? E com tanto desperdício, ele conta como se sente por ter água em sua casa, somente porque vem buscar aqui. Ah, vai ficando desse jeito aí. Ah, fica um mês, né? Certinho, ganhando água de graça, né? Aqui é água de graça, entendeu? Mas é desperdício, devia dar um jeito, né? Bom, a nossa reportagem entrou em contato com a CIS para saber sobre essa situação, mas nós não recebemos retorno até o fechamento desta edição. Então...